Fala prevencionista, tudo bem? Estamos aqui iniciando o ano e eu venho trazer pra você um vídeo muito importante muito importante Acabo até de ver no Facebook uma discussão a respeito da segurança do trabalho no qual eu pude perceber que muitos profissionais da área de segurança estão com a mente toda arrebentada Eles não tem confiança própria eles não tem confiança em seu próprio trabalho eles não tem confiança em sua própria capacidade e se você está nesse time infelizmente você tem tudo pra fracassar em 2019 Então, meu amigo e minha amiga o que eu vou sugerir pra você é uma coisa muito simples, mas muito importante que você reprograme a sua mente pra você vencer em 2019 Exatamente isso que você reprograme a sua mente que você reprograme as suas crenças pra você poder vencer em 2019 Se você não fizer isso infelizmente o seu 2019 será tão ruim ou talvez ainda pior do que foi em 2018 Tudo na nossa vida a gente cria um mundo na nossa cabeça Presta atenção nisso A gente cria um mundo na nossa cabeça A gente vive conforme aquele mundo que a gente criou na nossa cabeça E aquilo que a gente criou na nossa cabeça se torna realidade Então, de modo que primeiro eu crio um mundo na minha mente Depois eu vivo conforme aquele mundo que eu criei na minha mente E eu faço aquele mundo que eu criei na minha mente se tornar realidade Então, se eu acredito que eu não consigo prosperar na minha vida Se eu acredito que eu não consigo ganhar dinheiro Eu crio isso na minha mente Eu não consigo ganhar dinheiro E eu vivo com uma crença de que não é possível ganhar dinheiro E eu crio uma realidade pra mim Eu crio uma realidade de escassez Porque na minha mente o meu mundo é de escassez Então, tudo aquilo que você vive É aquilo que antes você já criou em sua mente Por que algumas pessoas ficam ricas? Porque elas acreditam na abundância Elas vivem uma vida de abundância Elas criam um mundo pra elas de abundância Então, se você não acredita que segurança do trabalho dá certo Se você não acredita que vai conseguir conscientizar o seu empregador Que vai conseguir conscientizar os trabalhadores Você não acredita naquilo Você não vive aquilo E você cria um mundo que confirma o seu modelo mental De forma que você olha pro mundo e fala Realmente, eu estava certo, tá vendo? Não dá certo Por que não dá certo? Porque a sua mente está com a programação errada Então, foi um resumo aqui do que acontece na sua mente Então, como é que eu faço pra mudar isso? Pra me transformar meu mundo em um lugar melhor Pra me transformar o meu mundo ali O meu espaço As pessoas com quem eu convivo A minha casa A minha empresa no lugar melhor Você tem que reprogramar a sua mente Acreditar numa vida abundante Acreditar numa vida próspera Acreditar que você é suficiente pra fazer da sua empresa um lugar melhor Pra fazer da sua vida um lugar melhor Pra melhorar até as condições na sua família Acreditar em você mesmo Ter uma mente inabalável E eu vou estar aqui hoje sugerindo pra você Alguns livros pra você poder chegar lá O primeiro deles Eu até já sugeri Em 2018 Se você não leu ainda Pelo amor de Deus Você tem que ler Mindset A nova psicologia do sucesso Esse livro é fundamental Um livro de entrada Pra você entender O que acontece na sua mente E como você cria uma mente De abundância Como você cria uma mente mais positiva E lembrando Quando eu crio isso na minha mente Eu vou viver Conforme aquilo que eu criei na minha mente E vou tornar aquilo uma realidade Então Primeira leitura Mindset A nova psicologia do sucesso Esse livro ele mostra Através de várias pesquisas Por que muitas pessoas dão errado É fundamental Uma leitura sensacional Indispensável pra você Outro livro que eu vou indicar Fator do Enriquecimento E eu vou indicar esse livro Tanto porque é importante Você cuidar bem das suas finanças Como Uma das coisas que mais me impressionaram Nesse livro É o poder de reprogramação mental Que ele tem Ele coloca a gente pra fazer Vários exercícios cansativos E só quem faz o exercício E só quem Se dá o trabalho No final Vai ter ferramentas Pra poder Melhorar a sua mente Pra poder reprogramar A sua mente Porque não basta Não é só você ler Esse livro aqui Não é um livro Que você só vai ler Você vai ler E se você realmente quiser A mudança que ele oferece Você vai ter que fazer Os exercícios E aí que está a chave Fator do Enriquecimento É sensacional Inclusive Um dos exercícios Ele sugere pra você Pra você fazer uma Declaração Uma declaração Declaração de vitória Na sua vida E eu já fiz a minha Ficou show de bola Mais um livro Pra reprogramação mental Pra melhorar Suas crenças internas Outro livro Também Muito interessante Como fazer amigos E influenciar pessoas Estou pra que esse livro Esse livro aqui Ele vai te ajudar A você ter uma comunicação Mais assertiva Mais produtiva Mais persuasiva Na sua empresa Então o título dele Como fazer amigos Como assim fazer amigos Eu não preciso do livro Fazer amigos Pois é Mas é como fazer amigos É influenciar pessoas O melhor livro Que eu já li Sobre influência de pessoas Muito bacana Muito bacana Ele já me fez Repensar Muita coisa Que eu faço E eu já Depois desse livro Quando eu vejo Algum comentário No YouTube No meu Site Alguma pessoa Me criticando Hoje Eu já Respiro duas vezes Antes de responder Em alguns casos Eu nem respondo Esse livro Me marcou bastante Me impressionou bastante E eu Sugiro Fortemente Que você O adquira Outro livro Também Importante E agora A gente já vai Entrar nas questões De saúde E segurança Mudança cultural Orientada por comportamento Pra que Esse livro aqui Pra você entender Como Fazer As mudanças Comportamentais Na sua empresa Como você faz O trabalhador Acreditar Que a segurança Do trabalho É importante Como você vai Melhorar Os comportamentos Na sua empresa Esse é o melhor livro Sobre comportamento Na área de segurança Trabalho Focado na área de segurança Trabalho No Brasil É um livro Muito bacana Mas De novo Se você não ler Aqueles anteriores Não vai adiantar nada Por que Não vai adiantar nada Porque Você vai Ler um livro Que vai Te sugerir Uma série de ações Pra você implementar Na empresa Mas se você não Acreditar Na sua mente Que aquilo dá certo Não vai dar certo Então Primeiro comece Por aqueles outros Depois Esse aqui Outros livros Interessantes Se você Ainda não Começou a implementar A segurança Do trabalho Na sua empresa Se você ainda Não começou A organizar O setor De segurança Do trabalho Na sua empresa Um livro Fundamental Segurança Do trabalho Organizando o setor Aqui eu estou Na mão Volume 2 Você encontra Esse livro Só no site Jornal Segurito E por que Néstor Esse livro É interessante Porque ele vai Te mostrar O que você Deve fazer Pra organizar O setor Na sua empresa Pra passar A gerar resultados Pra sua empresa Através Através Da segurança Do trabalho Uma leitura Muito simples Muito gostosa Um livro Que você Não vai ter Dificuldade Nenhuma De ler E absorver Os conhecimentos E vai te ajudar Demais Demais A fazer Gestão De segurança Do trabalho De forma Assertiva Na sua empresa De forma A melhorar As condições Do ambiente E ainda Em se tratando Desse mesmo assunto Noções De prevenção E controle De perdas Em segurança Do trabalho Muito legal Esse livro Aqui Que também Vai te ajudar A você Por exemplo Determinar Quanto custa Cada acidente De trabalho Na empresa Esse livro Aqui vai te ajudar Com isso Vai te ajudar Com várias Informações Pra evitar Acidentes De trabalho E doenças Do trabalho De novo Noções De prevenção E controle De perdas Em segurança Do trabalho Do José Da Cunha Tavares Os nomes De todos Esses livros Vão estar Na descrição Desse vídeo E ainda Outro livro Nossa Demais Muito bacana Administração Aplicada A segurança Do trabalho Pra que isso Muitas vezes O profissional Quer Melhorar As condições Do ambiente Mas ele não sabe Nem por onde começar Ele não sabe Como administrar As questões De saúde E segurança Do trabalho E esse livro Aqui Ele é muito bacana Porque em conjunto Com esse Eles vão se tornar Uma dupla Perfeita Pra fazer as condições Do ambiente de trabalho Melhorar Bastante Também Do José Da Cunha Da Cunha Tavares Um livro Muito bacana Que vai trazer Muita ferramenta Prática Pra você usar Aí Na sua empresa Então Meu amigo E minha amiga Você tem Todas as ferramentas Aqui Pra arrebentar Em 2019 E pra mudar A sua mente Mudar Aquilo que você faz Mudar Os resultados Que você vai obter Em 2019 2019 Pode ser o ano Da grande virada Na sua vida 2019 Pode ser o ano Onde você vai Começar A colher resultados Fantásticos Um dos grandes problemas Das pessoas Hoje É que elas Superestimam O que elas podem fazer Em um ano E elas Subestimam O que elas podem fazer Ao longo dos anos Vou repetir O grande problema É que as pessoas Superestimam O que elas podem fazer Ao longo de um ano Ou seja Elas acham Que elas podem fazer Muito mais Do que elas realmente Poderiam E elas Subestimam O que elas podem fazer Ao longo dos anos O que vai trazer Resultado Consistente Pra você É você Reprogramar Sua mente É você agir De uma forma Mais positiva Na sua vida E esse resultado Vai fazer com que Ao longo dos anos Você vá Aumentando O seu patamar Você vá Colhendo Os resultados positivos Então Não foque Apenas em 2019 2019 Será apenas O início O início Da virada Na sua vida Se você assim quiser Ou se você Não quiser Adquirir os livros Ou se você Não mudar O seu padrão mental Infelizmente Você vai Continuar Colhendo Os mesmos resultados Que você Vem colhendo hoje A pergunta é Você está Satisfeito Com os resultados Que você Vem colhendo Se você Não está Satisfeito Com o resultado Você tem que Fazer alguma coisa Diferente Se você Quer resultado Diferente Tem que Fazer Coisas Diferentes Se você Está satisfeito Com os seus resultados Permaneça Como você Mudar Mudar Dói Ler É difícil Mas E aplicar É mais difícil Ainda Mas todas as pessoas Que tiveram Extremo sucesso Elas são pessoas Que foram além Do óbvio Elas foram pessoas Que tem Uma crença Muito bem Estalada Na sua cabeça Que agem Conforme as suas crenças E colhem os resultados Que elas querem Então toda mudança Começa aqui Eu espero que 2019 Seja um ano Fantástico E eu espero Que você consiga Realmente realizar Os seus sonhos Seus objetivos Não todos Não que você consiga Realizar todos Os seus sonhos De 2019 Porque é impossível Realizar todos Os seus sonhos De 2019 Mas é possível Que Você comece Agora em 2019 A ter uma mudança Uma melhoria de vida Muito importante E é isso Que eu desejo Para você Desejo um ano De muito trabalho Um ano De muito suor Um ano De muitas dificuldades E um ano De muitas vitórias A gente se vê Ao longo de 2019 Se assim Deus o quiser Desejo um ano Um ano Deountain Tiago E A gente se vê Onde Tire A gente se vê Mas Tchau.